Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão, Maria da Fonseca Monteiro, já tem Secretaria de Estado da Igualdade e da Inclusão e plano no Programa Prioridade, ato implementa, mas o orçamento vai financiar. Também técnico se começa a elaborar no ralo da preparação do orçamento que tem no rio do Arrua Nulo. Secretaria de Estado, Maria da Fonseca, já o assunto foi relata a atividade secretária, mas o chefe do governo e o Palácio do Governo. Acolhia no consulta, Sua Excelência, atorrei com a preparação do orçamento 2020 em Nianba, Secretaria de Estado e da Nenian, e sim uma orientação atorralo a preparação do orçamento 2020 em Nianba. Sua Excelência, eu sou para a minha reina, eu sou para a tomada de posse do membro do governo Fonseca, ator e depois bele, ralo, discussão, dia que liu o programa no preparação do orçamento 2020 em Nianba e da Constituição. Sua Excelência, o que lhe liu, NB e a ligação do serviço Rousseinian, BESIC. A proposta do orçamento 2020, está ralo o exercício logopótico, desde TINAMULU, então, então, o programa Ida-Neh, e o grupo Ida-Neh, e o grupo Ida-Neh, e o grupo Ida-Neh, implementa o programa Sira-Neh-B, e o grupo Ida-Trasato-Halo, nessa prevenção combate da violência, empoderamento econômico feto, participação feto e vida política, abordagem integrada gênero, o programa Ida-Neh-Roto, e o grupo Ida-Neh, e o grupo Ida-Neh, e o grupo Ida-Neh, sobre a situação do estado de emergência, no período Ida-Neh, mas também, nós temos que ir para o nosso tempo, e o grupo Ida-Neh, quando nós temos que ir para o nosso orçamento, nós temos que implementar a atividade, mas nós temos que implementar o nosso tempo, então, nós temos que ir para o nosso ambicioso, mas também, nós temos que ir para o nosso atividade, para o nosso atividade, da nevejo execução, orçamento Ida-Neh, e a período de estado emergência, Secretaria de Estado, da Igualdade e da Inclusão, na Haloatividade, na Beliga Direita da Comunidade, mas continua a acompanhar, desde o serviço nevelado, e o Rússi Linha Comunicação. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, ZMN.